e você tá precisando tá na época de dar remédio de verme para as suas galinhas caipiras seja fluideira seja galinha de casa eu já posso consumir os ovos quanto tempo depois eu posso consumir ou até mesmo vender esses ovos um grande abraço Sam Ribeiro falando vamos falar sobre esse assunto hoje fica nesse vídeo até o final e se inscreve aí no canal um grande abraço Sebastião bom nascimento após a vermiculcação com quanto tempo devemos consumir os ovos das aves é o Sebastião Sebastião você precisa olhar o rótulo do remédio que você tá usando certo principalmente se esse remédio não for para indicação para a galinha porque tem gente que faz isso pega uns ivermect da vida pega uns hipercol da vida que não tem é indicação para a galinha porque tem um remédio que tem indicação para a galinha então pega remédio que não tem indicação para a galinha e acaba dando para a galinha tem que olhar no rótulo para saber qual é a carência ok os remédios é para vermic são especificamente para a galinha tem alguns tem um se eu não me engano os alunos sabem qual é o que eu eu já vi eles eles discutindo lá sobre isso tem um que não tem carência e se eu não me engano é um sachezinho meio branco meio verde é o que eu uso ele tem carência de 14 dias então tem que olhar no rótulo ok mas mas assim e não isso vale tanto o remédio verme quanto antibiótico ou qualquer outro remédio que você vê viu tem que olhar você tem carência você não tem a se você comer um ovo eu dei um remédio onde você comeu ovo vai morrer de uma hora para outra não é esse o caso mas existem pessoas que são alérgicas existem pessoas que já tomam outro remédio que combinado com esse pode dar um uma reação né o consumo indiscriminado às vezes não é que deu remédio hoje e amanhã você vai consumir o ovo e você vai ter um problema mas se toda vez você consome um ovo uma carne de um animal que é que tem antibiótico que tem esse tipo de medicamento com o passar do tempo você pode desenvolver alguns problemas então tem que ter cuidado principalmente se você vende viu tem que ter cuidado realmente com seus a com seus animais beleza e aí